É o Boni não tá se sentindo muito bem hoje, então eu vou falar por ele. Hoje, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez testes nucleares ameaçando os Estados Unidos da América. Toma, para dançar, isso aqui é bomba. Em resposta, o presidente Donald Trump foi categórico. Não, 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 não... Não, não, não.